Uma mulher foi assassinada a tiro. Segundo testemunhas, pessoas chegaram numa moto e atiraram várias vezes, Brasil. Eram quase meia-noite quando o silêncio dessa rua tranquila foi interrompido por tiros. Os disparos foram rápidos e direcionados para um único alvo, uma mulher. Testemunhas contaram para a polícia que a mulher descia a rua quando foi surpreendida por duas pessoas que estavam em uma moto. Os suspeitos atiraram. A vítima caiu aqui bem na calçada. Logo em seguida, os assassinos fugiram. A mulher que usava apenas um vestido curto, de cor vermelha, estava sem documentos, mas foi identificada por causa das tatuagens que tinha na perna. Larissa Costa da Silva, de 30 anos, morreu antes da chegada do socorro. Segundo a perícia, ela foi atingida por pelo menos quatro tiros. Nenhum morador conhecia a jovem. A única câmera perto do local do crime que poderia ajudar a polícia a identificar quem estava na moto não gravou as imagens. A polícia militar fez buscas na região e continua à procura do atirador. A motivação do assassinato ainda é um mistério. A gente tem a identificar apenas a certeza que o autor estava de moto, mas a gente não tem a certeza se seriam um ou dois indivíduos na moto. A PM pede ajuda aos moradores que tiverem alguma informação. Mas quem vive na região do bairro Pindorama tem medo de falar. A violência tem obrigado a comunidade a se esconder. Aqui é um inferno, minha filha. Aqui eles matam um e marram outro para matar depois.